Checa vem lá em casa, eu estava fazendo um serviço com minha vizinha, quando chegou um agente de saúde e disse, o senhor lasca essa mulher. Para todo o Brasil, aqui no Camarote do Moção, você pode vir para cá, traga sua irmã e você entra gratuitamente, passa só um minuto e depois os seguranças confortavelmente lhe jogam aqui do primeiro lado, mas sua irmã fica para degustar o anum branco. É o anum branco trazido pelo doutor Osni, esse anum foi pescado em nenhum rio, que é um anum, que ele não tem asas para voar, ele se rasteja, é terrível. Atenção, hoje dia 5, sexta-feira, tem chiclete com banana, bamaeva, babado novo, vassa de águia, Lani Cardoso. Atenção, mandaram aqui no Oculto, é hora da moção. Daqui, Dan, eu disse o seguinte, rapaz, no carnatal de 2006, o meu carnatal da bexiga, eu vinha voltando de casa, eu vinha tão bem, quando eu passei o cachorro da minha vizinha começou a latir, eu segurei no portão e dei uma lição de moral no cachorro. Eu disse assim, você é um cara infeliz, você está latindo porque você não gosta de carnatal, a pessoa acabou a lição de moral no cachorro. Eu já tomei, eu já tomei um pó tão grande no carnatal, que viu o pessoal, eu perguntei, onde é o hotel que doutor Asni está? Aí disse, doutor Asni, né o senhor? Eu disse, eu sei, só não sei onde estou. Olha aí, meu Deus. Vale lembrar que doutor, a gente já perdeu vários anéis de formatura, quando tava o bebo do embriagado, né doutor Asni? Amigo, você que é formado, não traga o seu anel pra cá, que a negada passa de mão no seu anel Não deve embora. Porque como diz o ditado do garguinha, anel de embriagado não tem dono. É, vossos anéis. Vossos anéis é tom do seu anel. Do céu. E tacou o anel doendo aí? Não, mamãe, a Eno já foi embora, ficou só uma gadeira aqui. Você sabe que vossos anéis e fica os desgostos, né? Tem mais gente aqui falando sobre coisa do carnatal, Luciana, ela diz, rapaz, um pó é tão grande que eu tomei uma vez, que quando eu cheguei no banheiro, eu procurei o anel com as duas mãos e não achei. Essa cara é lascada e ela passa. Ela está com dor de barriga e disse que não conseguiu fazer o download e que eu não achava não. Não, 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 não. Ela está no anel com as duas mãos. Olha, procurou com as duas mãos. Isso, mas... Chega mais histórias do carnatal! E aí E aí E aí